A primeira coisa que eu fazia quando eu ganhava um brinquedo era desmontar. Para ver o que tinha dentro, para ver se as rodas saíam, se daria para pôr de volta. O Planetário de Porto Alegre foi inaugurado dia 11 de novembro de 1972. Os primeiros meses eram filas aqui fora, era uma coisa nova. Eu tinha 20 anos até agora. Só que naquele tempo eu não olhava para o céu.